A situação começou, voltou a chover, Rogerão, é contigo, Rosério. Ok, Silvio, nós estamos voltando aqui da rua Ricardino, Rodrigo Soares, e essa aqui qual é o nome? João, João Alexandre da Silva, olha só a situação aqui, ainda tem ponto de alagamento, e os moradores reclamam exatamente disso aqui à esquerda, que é uma obra privada, a rua foi fechada ali, e a água não tinha mais para onde escoar. Daí essa situação ficou grave aqui, tem gente colocando barricada aqui na frente, para evitar que a água consiga entrar, mas ela entra, viu? A gente mostrou que mais alto que esse entrou. Olha só aqui na frente, isso aqui é uma obra privada, eles derrubaram isso aqui, quebraram isso aqui pela manhã, deixaram ele para que a água pudesse escoar até para lá, a gente não sabe se vai conseguir subir, tá, a gente conseguiu subir. Então já estamos aqui, dando essa parte aqui para não cair, viu? Olha, essa aqui é uma obra privada, a água não pode passar para cá, fica essa situação toda aqui, aglomera, acumula aqui à direita, e a gente vai mostrar aqui a rua João Alexandre da Silva, agora daqui, por esse ângulo. Olha só como é que está aqui a rua, esse ponto. Essas casas aí completamente ilhadas, volta a chover intensamente aqui no local. São Luiz Eduardo é morador daqui já há algum tempo, né? Exatamente, moro aqui há mais de 10 anos, certo? E acordamos hoje desde as 4 da manhã, nossas casas todas inundadas, né? Esse problema piorou mais ainda, depois que veio essa obra do loteamento Flor do Caribe. Então o loteamento fez a sua obra de toda a pavimentação, sem olhar o seu vizinho que são os moradores. Veja só a situação que aconteceu, então piorou mais ainda. E nós, que somos moradores, é que sofremos todas as consequências. É, a água não tem para onde passar para cá, né? Não tem. A solução foi isso aqui que procuramos a Secretaria de Obras, né? De Bahia Formosa, e a prefeita esteve aqui no local. Inclusive, ela conseguiu autorização da direção da obra aqui da estrutura da Flor do Caribe para quebrar isso aqui. Então foi quebrado para amenizar mais a situação, porque isso aqui requer agora uma grande solução e um projeto muito importante de drenagem dessa água que vem amenizar a situação dos moradores de Bahia Formosa. Aliás, na rua aí, Cardina Rodrigues Soares. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Na frente está o pessoal da Defesa Civil também aqui do município de Bahia Formosa, a 83 quilômetros aqui de Natal. Quando volta, choveu intensamente e aumenta mais ainda a preocupação de quem mora nessas áreas, onde não há como escoar essa água, como nesse ponto aqui da rua Ricardina Rodrigues Soares, com João Alexandre da Silva, aqui no centro. Bem próximo nós estávamos agora há pouco. É essa situação de momento. O pessoal faz o trabalho, a Defesa Civil do Governo do Estado também dando apoio, mas de concreto, a gente não tem como dizer que já foi feito alguma coisa ainda pelo tempo, que ainda é muito curto, segundo o próprio governo. e a gente percorreu também o ginásio, algumas escolas e não conseguiu localizar ainda algumas pessoas abrigadas. Muitas estão ainda nas suas próprias casas. Essa é a situação aqui, ó. Nós estamos literalmente dentro da lama, volta a chover intensamente e daqui a pouco a gente volta no Jornal do Dia ao vivo com outras informações da atual situação de Bahia Formosa depois desse toroque cair desde as quatro da manhã. Ciro. Obrigado, Rogério. Obrigado, obrigado. Tomara que amenize, tomara que diminua. Muita gente quer chuva, mas chuva demais aí é complicado, né?